Já era hora. Mauso, o que você fez com meu queijo? Eu estava com muita fome. Bem, mas você é um personagem Blox. Sim, mas eu vivo no canal Blox. Mas você não achou que seus amigos gostassem de tontinho ou... Me desculpe, Nilka, queijo me deixa louco. Bem, desta vez vou buscar o queijo, mas não se preocupe. Muito bem. Saber o que acontece? Meu, meu, meu. Ai. Agora, agora realmente éacyjona. Antes do queijo. Isso de repente todos estão indo emwayos ao irrus, assim que eu morro pelas.' Mexa, um pouco de tempo eles tiveram queijo antes. Me para quem não involucre depois. É uma coisa ameaça mexicana que p territoria eprecordia com스 lá,